Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício de automobilização para o joelho. Ou seja, aqueles pacientes com dor articular no joelho, seja ela por uma artrose, por um trauma prévio, enfim, as dores articulares na qual os pacientes acordam com uma rigidez maior pela manhã ou durante o dia, esse exercício pode ajudar muito na melhora da mobilidade e até mesmo na analgesia, ou seja, para diminuir a dor articular. Bem, aproveita e faça um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixe seus comentários, suas sugestões e compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que vive reclamando de dor no joelho. Esse exercício pode ajudar muito esse seu amigo. Enfim, para a realização desse exercício vai precisar o quê? Sentar onde os seus pés, ele fique livre do solo, ele não encoste no solo. Então, esse exercício, ele não poderia ser feito numa cadeira baixa, ok? Ele tem que ser feito com as pernas suspensas. Então, sentado com as pernas pendentes, ok? Vai realizar simplesmente um movimento de dobrar e esticar o joelho. Relaxando, soltando toda a tensão na musculatura. Simplesmente mobilizando em flex e extensão. Então, o próprio movimento na articulação, ele estimula o quê? A produção do líquido sinovial, que é aquele líquido que lubrifica a articulação. Então, esse exercício, realizado ali por aproximadamente 2, 3 minutinhos, ele pode trazer uma sensação maior de conforto e uma menor rigidez para a articulação do seu joelho. É um exercício que não tem contraindicação, porque ele não tem carga. E esse simples movimentar do joelho já mobiliza a patela em relação ao fêmur, dentro de uma angulação também de proteção articular, e o fêmur em relação à tíbia. Então, um exercício sem carga, ou seja, não gera sobrecarga tecidual ou articular. E consegue promover o quê? Uma melhora da sensação de rigidez do joelho, assim como uma analgesia pela mobilização da articulação durante o movimento. Então, um exercício simples, que pode ajudar os pacientes com queixas de dores articulares no joelho. Ok? Então, aqui nessa condição a gente tem o fêmur. Então, imagina aquela posição sentada, tá? Aqui o fêmur. E aqui eu tenho a tíbia. E você está realizando o movimento de flexo e extensão, onde a tíbia está deslizando sobre o côndilo femoral. E a patela, que está aqui na frente, né? Então, o meu quadríceps, aqui a patela, ela também começa a deslizar sobre a articulação. Então, o patelo femoral. Então, é um exercício bem interessante para se trabalhar a mobilidade, a lubrificação da articulação sem carga articular. Ok? Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos. Que vocês se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e saúde a todos. Um forte abraço e saúde a todos.